Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo, corre, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo E é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é Arroba Lufra do Cunha Blog Ai gente, vocês acreditam que a gente já está quase no finzinho de dezembro aí Ih gente, já estou com saudade de dezembro Vocês não tem noção Então, liguei aqui a câmera para a gente bater um bate-papo no meu café da manhã Eu estou aqui, como vocês viram aí no vídeo, já montando nossa árvore de Natal Esse ano, inclusive, montamos ela mais tarde O ano que vem eu pretendo montar algumas semanas antes Mas, gente, olha, já estamos decorados Já estamos aqui no clima do Natal Mas está tão diferente, né gente, esse ano para a gente Eu vou colocando vocês aqui enquanto eu vou fazendo o café Espera aí Vocês seguem aí quietinhos Que eu vou fazer o café Hoje eu vou receber uma visita Aqui Em casa A gente vai fazer uma amiga que vai sobrancelha junto comigo Gente, tem tanta coisa que eu vou fazer hoje Que vocês não tem noção Eu tenho sobrancelha para fazer Eu tenho alguns conteúdos para fazer também Eu tenho que encontrar o meu café A gente tem muita, muita coisa Muita coisinha, sabe? Deixa eu cortar Vou fazer um cafezinho Eu vou colocar esse aqui Porque na noite Como eu faço Eu coloco na xícara direto Sabe? Eu entendo muito bonito Porque a rosa Mas eu tenho que comprar alguma coisa Que ele fique, sabe? Realmente Quando é para mais pessoas No caso, não vai ser só para mim, né? Depois a pessoa Uma outra pessoa vai vir Só que aí não dá nessa garrafa Eu acho que eu vou ter que fazer Será que você vai ficar segurando? Vai Então, peraí Deixa Eu colocar o açúcar Eu sempre coloco o açúcar já na água, gente Gente, eu gosto de café bem docinho E esse praticamente vai ser o nosso último café Juntos aqui no canal, eu acho, né? Dentre esse mês Porque, né? No café que eu digo assim Aqui em casa, né? Eu coladinho aí com vocês Mas vai ter outros cafés amanhã aí muito especial Mas eu acho que sai para janeiro Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar Enquanto espejar a água, né? Mas eu tenho que comprar alguma coisa que ele fique Eu faço na minha xícara Então ele fica certinho na xícara E aí tem uma entrada para sair o cheirinho aqui Ó, uma saída Gente, que maravilhoso Parado de gravar Mas o café está passando aqui Ainda bem que eu fui ver O café está passando aqui E aí agora Eu vou ir montando Aqui no balcão Para poder tomar café Agora são Oito Faltam quinze para as nove Então Deixa eu ver Eu acho que eu vou Eu só vou arrumar já aqui Que aí eu vou tomar um cafezinho junto com vocês Vai tomar já Ah, meu Deus Gente do céu Transbordou Isso eu achei que tipo Nem ia encher Deixa eu mostrar para vocês Olha Isso Transbordou Meu Deus Gente Café não vai faltar Eu coloquei aqui Mais ou menos de água E aí, né Gente Deixa eu limpar Já resolvido Deixa eu pegar aqui os meus Gente, eu amo Amo, amo, amo Organizar Mesa Sério Estou apaixonada por organização Deixa eu pegar um Vou botar aqui Deixa eu ver Vou botar O amarelinho Que aí a gente toma Café juntinhas E eu deixo eles guardarem Eles vão lá Eles vão dobrando Eu sabe Deixa eu ficar aqui A melhor parte do Natal São os Gente, eu sou louca Esse da Balduco É o meu favorito Ali tem um de um quilo Para presente Esse daqui também é para presente E esse daqui é o meu Que inclusive, né Já vamos pegar para o quê? Natal 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 Gente Ele é uma Ai, gente É o meu favorito da vida Sério De verdade Dá para poder colocar O pancione Ai, gente Sério Aí eu fiquei Estava conversando com E aí eu falei Nossa Tipo, essa semana Que vai entrar agora Já é Já é Natal E aí, gente Sabe, esse ano Esse ano Eu acho que foi uma Loucura Foi uma loucura Para todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Você sabe Quando é essas manhãs de café Eu sou o único A sombra A gente vai conversando Tá Então eu fico Tomar no café Com vocês Para a gente poder conversar Então eu acho Que eu não posso reclamar Desse ano Para mim Sabe É lógico Tudo isso que teve Da pandemia Tudo Mas assim Teve muitas coisas boas Que foram me acontecendo No decorrer desse ano Sabe Então eu não posso ser Ingrata Muitas coisas boas Sabe Então Por essas coisas boas Que aconteceram Eu fui muito Muito grata Mesmo Adeus por elas Terem acontecido Gente Eu não comprei as banquetas Ainda Bancaio banqueiras Para poder Sentar Então a gente Para nessas cadeiras Improvisar Porque elas São tão baixinhas Que o balcão Fica bem Maravilhoso Do que eu Meu celular Despertando Nove horas Vinte e nove Olha só Parabéns Para mim Nove horas Foi o horário Que eu coloquei Assim Para eu acordar Né Hoje Que eu falei Ah Eu estava muito cansada Gente Essa semana Estou ficando assim Exausta Está Muita correria E aí E aí Eu falei Umas nove horas Eu acho que vai ser Um tempo bom Para eu poder descansar E para ter que eu fazer Todas as coisas Menina O dia saiu Para trabalhar Hoje E aí Que ele saiu Para trabalhar Eu primeiro perdi um pouco de sono E aí Eu falei Eu falei Eu vou tentar dormir de novo E aí Eu falei Quer saber Eu já levantava Tomar um banho Despertar E aí Foi isso que eu fiz Inclusive Eu só dei oi Lá no Instagram E aí Eu subi Vamos dar um oi Para o Instagram Aqui Também Então Calma E aí E aí Pessoal Apareci aqui Eu subi do live Na verdade Porque eu estou gravando Muitos conteúdos Para vocês Também Lá para o canal Estou aqui já Tomando meu Cafézinho Maravilhoso Gente Panetone É vida A melhor coisa Do Natal Acho que é O panetone Estou aqui tomando Meu cafezinho Para dar uma acordada E Continuar trabalhando Muito Porque hoje o dia Está muito bonito Eu falei para vocês Que hoje tinha Muita coisa para fazer Então Mas eu não esqueço De vocês Estou aqui Aqui É um brudadinho Com vocês E as coisas Que eu mais amo Na vida Vocês sabem Então eu tomando Meu cafezinho Para dar tempo Gente De fazer tudo Porque se não Eu estou correndo Tem que correr bastante Para analisar Tudo que eu quero Essa semana Mas vai dar certo Graças a Deus Vai dar tudo certo Então eu estou aqui Tomando meu cafezinho Eu vim aqui Apareci e sumi Menina E é assim Vocês percebem Porque Eu estou Eu vi no Instagram Dei oi E depois Já comecei A me arrumar Para Fazer os conteúdos Do nada Quis fazer esse vídeo Tomando um café Começando Bater Esse papo Com vocês E aí E aí O que eu estava Falando Para voltar Um pouquinho Na Esse ano Em si O artigo Foi Muito Para todo mundo Você pode Parabéns Para minha amiga Senão Depois eu esqueço Se não Vou esquecer A gente Como é que pode Uma coisa Começa a fazer outra Deixa eu ver Oi Ju Bom dia Meu amor Feliz aniversário Te desejo Que esse dia Seja de muita luz De muita alegria Muita felicidade Para você Que você possa Realizar todos Os seus sonhos Eu te amo Muito Mulher Um grande beijo Da Lu E eu espero Que seu dia Seja muito Iluminado Tá bom Um grande beijo Princesa E aí Deixa o vídeo No celular Ele tá Com Tchutchu De Ter que ficar Caidando Toda hora É até horrível Quando eu tô Na rua Pra fazer Gravável Pra vocês Porque não tá dando Eu quero muito Fazer um investimento Aqui pro canal Que é De uma câmera Pra vlog Carema Mas eu realmente Vou precisar Porque o meu celular Não tem condições O meu celular É um Iphone 6S Só que Gente Juro pra vocês Agora Vamos supor Que que eu Chegou 100% Se eu Sair de casa E escutar Duas Música Já era Ele do nada Parece que tá 1% Então você tá Muito Ruim Então quando eu tenho que sair Pra mim gravar alguma coisa Com o celular Eu nem escuto música Nem fico mexendo Nos aplicativos Porque senão já é Cara Ele para Literalmente Descarrega tudo E pra mim Que cria os conteúdos É horrível Porque no blog Nem sempre Tem todos os lugares Pra gravar o blog Eu gravo com a câmera Porque ela é grande Então eu prefiro usar a câmera Pra gravar em casa Os conteúdos Mas pra estar na rua É Pra fazer os blogs São pontos E tem umas pequenininhas De blog Que é o que eu não tenho ainda Mas É aos poucos A gente fala Que é aos poucos Não tem que ser Que a gente vai conquistando As nossas coisas Lá no Instagram Eu coloquei bastante conteúdo Que vocês estavam me pedindo Estou muito feliz Gente Com a nossa evolução E eu estou logo comendo Com a nossa evolução Com o nosso crescimento Eu acho Tão lindo esse vínculo Sabe Eu fico realmente Muito orgulhosa Quando eu falo Que tem uma coisa Que eu amo Uma coisa que eu me orgulho É isso É isso aqui Isso que está acontecendo agora É o prazer De ligar a câmera Sem nada E estar conversando Estar batendo papo Com vocês Estar falando sobre Algum pensamento Sobre alguma coisa Do que eu acho Que possa ser bom Para as pessoas Então isso é amor Então isso é amor Não para ganhar Nada de troca É claro que o dinheiro A gente tem que pagar Nossas contas Dar muito trabalho Todos os conteúdos Mas quando a gente fala Em ser criador de conteúdo Em ser youtuber Não é só o nome É o amor Que tem por trás Que nada paga É simplesmente Isso aqui que está acontecendo Essa aproximação Entre eu e vocês E sem nada em troca Sabe? Simplesmente Para sentarmos Para tomar um café da manhã Eu acho isso Incrível E quando eu falo Para vocês Que é uma das coisas Que eu sou apaixonada É nesse sentido Do tipo de estar feliz Aqui com vocês E o meu maior motivo De querer ligar a câmera Para conversar com vocês Agora O último café Com casa No fim de ano É justamente Para a gente parar Para pensar Refletir sobre esse ano Todo Agradecer Não só Reclamar Pelo nosso ano Acho que todo mundo Teve Conseguiu tirar Algum aproveito De alguma coisa Que aconteceu na sua vida Ou tirar lições Ou né Agradecer Por alguma coisa Que em meio a esse Ano louco Coisas boas Que aconteceram Na nossa vida Então Eu queria Aproveitar esse vídeo Para fazer Para pedir Para você refletir Para você ser grato Para você agradecer A Deus A tudo que você tem A tudo que você conquistou E muito mais que isso A tudo que vocês Vão conquistar No próximo ano De 2021 Eu acredito em vocês Eu sempre falo Que os sonhos São possíveis Realizar Todos os sonhos São possíveis E todo mundo É forte o suficiente Para isso Basta a gente Acreditar Nossas profissões Eu sempre falo Isso para vocês Nós temos que ser A primeira pessoa A acreditar Em nós Não é verdade? Então Eu acho que o maior sentido Que eu queria Parar esse momento Aqui de café Com vocês Era isso Sabe? A gente ser grato A gente agradecer Pela vida Sonhar Pelo ano Próximo Maravilhoso E Agradecer Eu acho que Eu acho que Por mais a dificuldade Por mais que seja difícil Nós temos que ser gratos Todos os dias Agradecer Tem dias que realmente É muito difícil Tem dias que é difícil A gente sabe Mas Olha só a vida Gente Olha o universo É muita coisa Muita coisa linda Sabe? Deus é muito maravilhoso Eu falo que Eu sou apaixonada Pela natureza Por praia Mar Assim Mar Assim Sabe? Ver a paisagem Assim Porque eu vejo Tudo aquilo A grandiosidade Da tudo aquilo Eu falo Cara É Deus Como Deus É grande E Essa é a palavra Como Deus É grande Porque a gente Para pra olhar Assim Gente São coisas Grandiosas Que o homem Jamais 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 Conseguiria fazer Uma coisa tão grandiosa A esse ponto Sabe? Então Fiquem com essa palavra Fiquem com essa palavra A minha igreja Fiquem com esse Eu lembrei Agora eu falei A minha igreja Porque quando a gente Tem esses momentos Reflexões Momentos bíblicos Momentos de pensamentos Assim A minha amiga Do serviço A Bru Ela é da igreja E ela A gente fala Fala no final A minha igreja Por isso que eu me lembrei Aqui agora É sempre bom A gente ter Essas reflexões Esses pensamentos Eu acho Que faz muito bem Para a gente Sabe? Então Fiquem Com esse carinho O meu carinho Pela manhã Para vocês Queria agradecer Mais uma vez Pelo ano Incrível Que a gente está tendo Por mais que foi difícil Obrigada Para vocês Sempre estarem Aqui comigo Acreditarem em mim Gostarem do meu trabalho Eu fico extremamente E é isso Pessoal Queria muito Agradecer a vocês Novamente Um grande beijo E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Obrigada mais uma vez Tchau 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 tchau